Eu conheci Floripa nesse último verão Fiquei apaixonado, então não fiz essa canção Mais de quarenta praias, dois vagôs em poção Ao sul do meu Brasil, Floripa tá no coração Ai, ai, Floripa me encantou Tem gente de São Paulo, Porto Alegre, Salvador Ai, ai, Floripa me encantou Confere as atrações que essa ilha vai propor Chegando aqui vai ver a ponte, acílio, luz Se gosta de mirante vai lá no Morro da Cruz No Morro da Bradeira, Avenida Beira Mar São quase três quilômetros de beleza sem par Eu conheci Floripa nesse último verão Comecei em Jureirê, fui para lá na mação Passei na praia mole, no Campeste e Joaquina Só encontro a gente linda em toda rua, em toda esquina Ai, ai, Floripa me encantou Tem praia trilhando na água, só muito calor Ai, 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 Floripa me encantou Cidade e natureza juntas tem maior valor Tu pode nos ingleses, Daniela ou Santinho Não esquece de tirar foto com os bonequinhos E pra lagoa é sempre uma boa opção Festa, comida, caixa e feijão Eu conheci Floripa nesse último verão Passei lá em Naufragados, depois fui no Ribeirão A Barra da Lagoa que é espetacular Ela é a melhor praia pra quem quer aprender a surfar Ai, ai, Floripa me encantou Lagoinha do Leste assistindo o sol se for Ai, ai, Floripa me encantou A ilha da magia também é ilha do amor No centro encontramos a Figueira Centenária Mercado Público e a Catedral Lundária Passando por outro vai chegar lá no Pantanal Encontrar a melhor universidade federal Florianópolis tu tem que visitar Chegando aqui você vai se apaixonar Delano lançou mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, pra todas as novinhas Pra todas as novinhas, pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta ela fica Delano lançou mais uma pra todas as novinhas ela fica 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 ela Tchau.